E nós seguimos aqui no estúdio com as entrevistas sobre os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela UPF que estão com inscrições abertas. Agora a gente fala do mestrado em ensino de ciências e matemática. Esse curso é direcionado à educação básica. Para falar com a gente, nós convidamos a professora Clessy Terezinha da Rosa, coordenadora desse curso de mestrado. Professora, seja muito bem-vinda ao UPF TV. Muito obrigada. E um dia tão importante que a gente recebeu há pouco um professor que está fazendo história já aqui na UPF. É verdade. É um prazer para nós, do mestrado em ciências e matemática, poder contar já no seu primeiro ano com a participação de um pesquisador tão renomado mundialmente na área das questões vinculadas à aprendizagem em ciências. Isso tudo interfere sim no curso de mestrado que a instituição oferece, porque isso é conhecimento. Professora, como que o mercado tem absorvido, então esse aluno ou o mestrado deve, o mercado vai absorver o aluno deste mestrado? O nosso mestrado está no seu primeiro ano. Nós temos um mestrado que é da linha profissional. É um mestrado para a formação de professores na área de ensino de ciências, com destaque a área de física e química, e ensino de matemática. O nosso mestrado está direcionado, então, a esses professores, tanto os professores da rede da educação básica, quanto os professores do ensino superior, especialmente os que estão vinculados à formação de professores no ensino superior. O mercado hoje, ele carece de profissionais que têm uma formação que é típica do mestrado profissional na área de ensino, que é um profissional que vem à universidade buscar conteúdos específicos, então o nosso mestrado tem uma carga horária significativa de conteúdos específicos na área de matemática, na área de física, na área de química, e também busca a preparação desses profissionais para as questões pedagógicas. Então, o nosso curso também tem uma carga horária bem significativa relacionada aos fundamentos, tanto teóricos quanto metodológicos vinculados ao ensino. E o nosso mestrado também, diferentemente de outros mestrados na área profissional, está ligado à área de informática. Nós temos uma carga horária também, tanto em disciplinas obrigatórias quanto disciplinas eletivas, vinculadas à informática na educação. Professora, ontem nós falávamos aqui também de um outro mestrado profissional com uma intensa procura oferecido aqui pela instituição. Quem faz um mestrado profissional também fica com a habilidade de poder ministrar aulas e utilizar deste título na academia? Sim, nós temos inclusive no nosso curso, dentro da instituição, especificamente no nosso curso de física, professores que são formados, enfim, que são pós-graduados na área, que optaram por fazer mestrado profissional. A diferença é que o mestrado profissional traz mais situações práticas e o trabalho de conclusão pode ser diferente da dissertação. É, o diferencial na nossa área de ensino, então, está em que as disciplinas, elas estão divididas entre a área pedagógica e a área de conhecimento específico. Então, uma mistura entre um mestrado voltado especificamente para a área de educação e um mestrado especificamente para as áreas específicas do conhecimento. Eu queria que você nos especificasse as linhas desse mestrado, professora. Bom, as nossas, nós atuamos em duas linhas. É uma área de concentração, que é a área de ensino de ciências e matemática, três áreas do conhecimento envolvido, que é física, química e matemática, e temos, então, duas linhas. Uma linha que está associada às questões teórico-metodológicas do ensino de ciências e matemática, e a outra que está ligada às tecnologias de informação e comunicação associadas a essa área do ensino de ciências e matemática. Isso quer dizer que pessoas graduadas em matemática, em física, em química, em ciência da computação também, professora, podem participar? É, na verdade, o nosso curso está, num primeiro momento, então, direcionados aos egressos das áreas de licenciatura em ciências, de um modo geral, mas física e química, particularmente, e matemática. Mas também podem se candidatar licenciados em outras áreas, como a biologia, por exemplo, que nós já tivemos nesse primeiro ano candidatos, também podem bachareis e tecnólogos de outras áreas, desde que optem por uma das áreas do conhecimento que o mestrado oferece. Bom, professora, as aulas devem acontecer, como a maioria dos cursos de mestrado, durante período de dois anos. Sim, as disciplinas, elas estão diluídas durante esses dois anos, né? Claro que a maior carga horária está no primeiro ano, são disciplinas quintas e sextas-feiras, a carga horária está destinada a esses dois dias da semana. Num primeiro momento se faz as disciplinas, lógico, e num segundo momento se faz, então, o trabalho de dissertação, que é o diferencial do nosso mestrado, cuja ênfase está direcionada a produtos educacionais e que vão ser aplicados em sala de aula. Então, o nosso aluno, o nosso mestrando, ele, além de desenvolver a sua dissertação, ele também tem que desenvolver um produto educacional, levar para a sala de aula, aplicar esse produto e coletar os resultados. Professora, muito obrigada pelas informações. Sucesso. Obrigada. Bom, as inscrições para o mestrado em ensino de ciências e matemática seguem abertas até 21 de novembro. Outras informações pelo 33 16 8363 ou no site que está aparecendo aí na tela. Bom, as inscrições para o mestrado em ensino de ciências e matemática seguem abertas até 21 de novembro.